Essa notícia pode abalar o preço do Bitcoin hoje, então vamos tomar muito cuidado, Tubarões, porque hoje é um dia perigoso, é um dia de anúncio do Fed, sim. Hoje, às 3 horas da tarde, vamos ter um anúncio do Fed, vamos ter uma atualização do que vai acontecer. Então, que horas que vai ser? Vai ser no horário das 3 horas. Geralmente é sempre nesse horário aqui, declaração do FONC, taxa-alvo de fundos do Fed. Então, vamos ficar de olho nisso aqui, queridos sharks, porque geralmente, geralmente não. Cara, é batata, sempre acontece uma manipulação, uma especulação fortíssima, e quem está ali operando suporte, rompimento, não importa a estratégia, vê ali a movimentação indo para um lado contrário, porque é um horário de muita manipulação, de muita especulação, de muita volatilidade. Então, vocês podem estar aguardando isso um pouco antes e um pouco depois e, obviamente, durante. Então, anúncio do Fed hoje, exatamente às 3 horas da tarde, horário de Brasília. A probabilidade é de aumentar, é ir para 500, 525. Então, vamos ficar atentos nisso aqui, porque vai aumentar, né? Então, vai ficar mais complicado para investir no mercado de ações. Mas essa taxa aqui, o mais importante é que ela já estava para aumentar, já estava aqui claro, explícito, que ia aumentar já tem mais de um mês. Então, o mercado já meio que precificou isso aqui. E quando a gente vem aqui em probabilidades, conseguimos ver que só a partir de... Vamos ver aqui, ó. Agora já está maio. Fica dançando. Vai para março, janeiro, maio. Essa taxa atual, segundo esse mapa estatístico, está mostrando que vai ficar em 525, 550. Desse mês de agora, de julho até maio do ano que vem. Aqui, ó. E a partir de maio, do dia 1 de maio, no próximo anúncio, vai ter uma diminuição, beleza? E depois, expectativa é que até o final do ano que vem, a taxa de juros finaliza em 400, 425. Mas isso aqui é uma dança. Vai mexendo, vai trocando, vai atualizando conforme os meses vão passando. Então, é sempre bom ficar de olho. E vai casar muito bem no anúncio do próximo having. Vai acontecer muito próximo, um pouquinho depois do próximo evento. Que é o evento de having. Então, ano que vem, vamos ter várias notícias muito importantes. O início das quedas de juros do Fed nos Estados Unidos. E o having, o evento mais importante que todos estão aguardando. Olha aqui, ó. Beleza? Em março, fevereiro do ano que vem. Vamos prestar atenção aqui em um detalhe, que é uma notícia muito boa também. Que é uma notícia para o longo prazo. Imagina essa notícia aqui se concretizando junto também, no próximo anúncio do having, né? Se massificando, se solidificando. E os frutos nascendo bem no próximo having, no ano que vem. Junto também com a queda da taxa de juros do Fed. Japão mostra interesse em acelerar a adoção de Bitcoin. Primeiro ministro do Japão compartilhou planos para aumentar a adoção de Bitcoin no país. Binance já se posiciona para conseguir autorização no país. O primeiro ministro do Japão, Fumio Kishida, participou por vídeo de uma conferência de criptomoedas no país. Declarando seu apoio à adoção de Bitcoin e Web3 no território. De acordo com ele, o novo capitalismo de seu governo planeja evoluir com tecnologias promissoras, como as criptomoedas. Ao focar em questões sociais do país, por exemplo, o Japão pode impulsionar o motor de crescimento e evoluir ainda mais. Então, quando eu falo que essa notícia aqui do Japão é muito importante, é por causa disso aqui. O que significa Japão acelerar o interesse na adoção do Bitcoin? Lembrando que o Bitcoin é um meio de pagamento legal no Japão desde 2017. O Japão já largou na frente de muitos países, inclusive entre as maiores potências econômicas mundiais, ao dar ao Bitcoin o status de pagamento legal em 2017. Olha isso. Agora, preste atenção. Por que eu estou falando que o Japão é muito importante nessa adoção do Bitcoin? Por causa disso aqui. Esse aqui é o gráfico que separa os principais países que mais possuem market cap, mais dinheiro aplicado na bolsa de valores. E quando olhamos aqui, a bolsa do Japão só perde para a China, obviamente, porque perde para os Estados Unidos. Então, a bolsa japonesa é a terceira maior bolsa do mundo. Imagina o Japão abrindo essa aceitação, né? Abrindo esse interesse em acelerar a adoção do Bitcoin. Imagina o quanto de dinheiro não tem para chegar no Bitcoin vindo do Japão. Então, é uma notícia muito boa mesmo, tubarões. Japão, top 3 market cap de bolsa. Imagina o quanto de dinheiro de renda variável que esses big players, que essas baleias, tubarões, não possuem para estar colocando lá no Japão no Bitcoin. Uma notícia fenomenal, meus sharks. Fenomenal mesmo. Bitcoin, voltando aqui, em curto prazo, está dentro de uma bandeira de baixa. O que é uma bandeira de baixa, tubarões? Bandeira de baixa é um padrão de queda, tá? Um padrão de queda. Então, tivemos esse dump. Tivemos aqui, ó. Tivemos essa queda. Agora, uma lateralização. Isso aqui é uma bandeira de baixa. A projeção está aqui. A projeção está aqui. É um suporte muito poderoso. Essa região. Região de mais ou menos 28.600. Uma região na qual tivemos vários toques. Vários toques. Desde 2021, janeiro. E agora, o Bitcoin, ele está aqui nesse exato momento, querendo vir buscar. Porque rompendo essa bandeira de baixa, vai vir buscar aqui. Porém, no meio da volatilidade, se o Bitcoin continuar aqui na bandeira de baixa, o que pode acontecer é a gente ter uma quebra desse padrão. Ele vem pra cá. Na verdade, esperamos esse movimento aqui. De maluquice. De doideira, né? Então, vamos prestar atenção, galera. Aqui é um momento delicado. Quem não souber gerenciar o risco, pode acabar perdendo o dinheiro. E agora, eu quero avisar sobre uma coisa, tubarões. Que é o seguinte. Amanhã, já vamos abrir as matrículas pro acelerador cripto. Meu treinamento mais novo, mais completo, mais avançado. Que junta o conhecimento de CryptoTrade e de DeFi. E que já tivemos, no último ciclo de alta, dois alunos ficando milionários aqui. Bruno e Vivian entraram num projeto, utilizando uma estratégia nossa. E fizeram um milhão de reais. Será que você vai ser o próximo milionário no mercado de criptomoedas? Se você quiser ficar milionário, nada melhor do que você ter acesso às melhores ferramentas e estratégias de um mentor que já passou por todo esse processo. Inclusive, já teve alunos ficando milionários. Já teve alunos trocando de carro. Olha aqui, ó. Tivemos o Eudes. Pegou uma BMW. Se inspirou em mim. Tivemos o Rômulo aqui, ó. Obrigado, Alexandre. Fez 20 mil dólares em menos de seis meses. Está aqui, galera. Aqui é preto no branco. Já tenho mais de 8 mil alunos com resultados consistentes. Você tem que se decidir. Se agora é o momento de você plantar, pra você colher no próximo ciclo de alta. Ou você vai continuar patinando, ficando empatado, só perdendo dinheiro. Já era pra eu ter encerrado a entrada pra esse grupo VIP, onde eu vou oferecer um mega desconto do Acelerador Cripto. Por quê? Porque eu falei que era até ontem. Mas eu vou deixar até hoje apenas a entrada no grupo VIP, onde eu vou oferecer um mega desconto em prol dos cinco anos do meu canal do YouTube que eu tô fazendo esse mês, né? Então a gente vai dar um mega desconto no Acelerador Cripto apenas pra quem estiver dentro do grupo VIP do WhatsApp. O link tá aqui. Aproveite essa oportunidade. Então, tubarões, chegamos até o final do vídeo. É isso. Se você gostou, esmague o botãozinho do like. Compartilha esse vídeo. E é isso. E bora pra cima do mercado. Opa, tubarão, tudo bem? Se você ficou até o final desse vídeo, se você tá aqui agora, é porque você curtiu esse vídeo, você confia no meu trabalho. Eu quero te fazer um convite pra você conhecer a minha sala de sinais. É um grupo no Telegram aonde eu passo as melhores recomendações de compra e de venda pra você ganhar dinheiro no mercado de criptomoedas de forma segura. Então se você só perde dinheiro, se você não tem conhecimento, se você não sabe por onde começar, se você quer recuperar seu capital em tempo recorde, se você quer se posicionar nas melhores criptomoedas pra surfar o próximo ciclo de alta, o grupo de sinais, Sinais Cripto Expert, é pra você. O link tá aqui embaixo. Você tem a oportunidade de entrar no plano anual ou no plano mensal. No plano anual você tem R$ 2.000 de desconto. Então vai ser um grande prazer te receber aqui na sala de sinais. Beleza? Você tem 7 dias de garantia. Seu risco é zero. Você tem acesso ao mini curso, suporte e a uma consultoria de 30 minutos gratuita pra acelerar ainda mais os seus resultados. Beleza? Então eu vou deixar o link embaixo. Últimas vagas disponíveis. Espero te receber aqui na sala de sinais. Beleza, Tubarão? Então é isso. Gratidão e vamos pra cima do mercado. Obrigado. 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 Obrigado.